Como é que é? Tô solteiro, separado da mulher Tô levando a vida do jeito que a gente quer Tô tranquilo, ninguém pega no meu pé Agora eu vou fazer churrasco, cavaré Tô solteiro, separado da mulher Tô levando a vida do jeito que a gente quer Tô tranquilo, ninguém pega no meu pé Agora eu vou fazer churrasco, cavaré Agora eu tô de boa, tô na casa das primas Só tem 200 cor, mas tô cheio de menina A mulher me deixou, não vou correr atrás Não quero compromisso, Deus me liga, Deus é mais Tô solteiro, separado da mulher Tô levando a vida do jeito que a gente quer Tô tranquilo, ninguém pega no meu pé Agora eu vou fazer churrasco, cavaré